Olá pessoal do YouTube, sejam todos bem-vindos ao canal Segredos Vermelados. Hoje vamos estar trazendo para vocês uma delícia de uma receita de um licor de jabuticaba, um licor dos deuses pessoal. Mas antes, vamos deixar um like e quem não for inscrito no canal, vamos inscrever-se no canal e vamos tocar o sino de notificações para vocês poderem estar recebendo notificações de novos vídeos. Ok pessoal, vamos aí, curtam o vídeo aí, tá ok? E aí eu já jabuticaba, e aqui o 51. Tá, e aí você vai botar para cobrir a fruta? É, para cobrir a fruta. Cobre bem ela, né? É, tá coberta? Tá, bem coberta. Tá bem coberta. A cachaça pode ser qualquer uma, você falou? Pode ser qualquer uma cachaça. Qualquer marca. É, qualquer marca. Mas eu gosto de fazer com 51, que é para ficar forte. Então você deixa ela de molho aí durante... Deixar ela de molho oito dias. Oito dias aqui, e depois você vai amassar, igual você vai fazer agora. Depois eu vou amassar, sai daqui agora. Tem que ser com a mão, ué. Quebrando. Ah, você vai quebrando ela. É. Só que tem que quebrar para poder sair o... Essa massinha que tem aqui dentro, ó. Senão ela vai ficar vermelho claro, não é? Vai ficar vermelho escuro. O que nós vamos fazer agora? Agora vamos pôr dentro da calda de açúcar. Aqui tá a calda. Calda é quanto? Quanto pra quanto? Dois litros. Aqui tem dois litros de água e um quilo e meio de açúcar. Tem quase dois quilos de açúcar aqui. Tá, então é um quilo de açúcar, um litro... E um litro de água. Tá. Ó, já vai. Tá, então é um litro de água. Aí você espreme. Espreme, que é para sair toda a massinha dela aqui, ó. O cheiro tá bom, né? Nossa, aí o gosto deve estar uma delícia. Ô, Alexandre, me fala uma coisa. Você não coloca cravo, canela, né, Dé? Não, não. O seu não vai tempero? Não, tempero não. Depois eu vou coar de novo, passar no... Coa duas vezes? É, duas vezes. Coa o tempo de batir. E depois eu vou coa. Hoje é o licu, daqui a um dia eu vou matar uma leitura e você vem filmar também, né? Esse eu vou ter que vir. Vou desmarcar outros compromissos. Tá dando certo? Tá. Agora eu vou só experimentar um pouquinho aqui, né? Linda. Linda a cor, hein? A minha mãe, quando ela ia beber, posso falar? A minha mãe fazia assim, arreda o coração, que lá vai o cão. Mas isso é verdade? Não é. Isso aqui só é uma pinga. E você faz igual a ela? Eu faço. Então faz. Então arreda o coração, que lá vai o cão. Posso beber um pouquinho? Por favor. Linda, que delícia. Tá muito gostoso. Só não posso cair aqui, ó. Quer dizer que tá aprovado? Muito. Deixa eu dar um olhinho nela, então. Então agora eu vou, é aprovado, depois da Alexandrina, pra ver se tá bom mesmo, igual ela tá falando. Como é que é? Arreda? Arreda o coração, que lá vai o cão. Não, tá bom, você. Já faz isso aí, o verdade? Arreda o coração, que lá vai o cão. Ah! Não é que tá bom mesmo? Que delícia! Agora eu vou dar pra minha amiga um pouquinho, pra ela experimentar. Opa! É! Olha lá! Isso! E aí, dona Libânia. Tá com gosto, quero mais. Pô! Olha, Alexandrina, isso aí já tá pronto? Isso aqui já tá pronto. Pronto! Ai! Pronto pra beber e derramar. Não quero que derrame. E aí, quanto mais velho, melhor, é verdade? Quanto mais velho, melhor. Tá brava igual o cão. Pronto? Esse daqui tá bom. E aí, quanto mais velho, melhor, é verdade?